Num luxuoso palácio no deserto, onde os raios do sol dançavam sobre as dunas, vivia o poderoso sheik Hakim Omar. Ele era conhecido por sua riqueza, poder e intransigência. O deserto é cruel para aqueles que ousam desafiá-lo e a família de Samira ousou. Caminharam por dias e noites pelas areias que cobriam imensas extensões, sofrendo com o causticante sol de dia e a friagem da noite. Depois de muitos dias, conseguiram chegar onde desejavam. Como os pais dela já eram idosos e não conseguiriam mais trabalhar, logo assim que ele se ia acomodar em uma humilde cabana, Samira se pôs a procurar trabalho na região. Soube que no palácio precisavam de criada. Ela se apresentou a dona Nájila, a responsável, e conseguiu o trabalho, começando imediatamente. Ao entrar no palácio, seus olhos se encantaram em ver tanta beleza. Nunca imaginou que um dia poderia estar naquele lugar. Acostumada com a simplicidade da vida, por um momento preocupou-se em não ser capaz de ser eficiente no trabalho. Dirigiu-se à senhora que a contratou, dizendo — Creio que não sou capaz de ser uma criada eficiente nesse belo lugar. Dona Nájila respondeu — Não tem mistério, Samira. — O que você não souber, eu a ensinarei. Dessa maneira, ela ficou mais tranquila. Assim, Samira, uma jovem cuja beleza era ocultada apenas pela sua pobreza, passou a ser uma criada, entre tantas outras, no palácio do sheik Hakim Omar. Durante o primeiro mês de trabalho no palácio, Samira não se aproximou do sheik, porém o admirava de longe. Sabia que seu lugar na hierarquia do palácio a proibia de sonhar em se aproximar para vê-lo de perto. No entanto, quando uma série de acontecimentos inesperados ocorreram, ela foi obrigada a se aproximar do soberano. Um convidado do sheik havia rasgado a sua túnica em um espinho pontiagudo de uma roseira quando Hakim lhe mostrava o belo jardim. Sem graça pelo convidado ter danificado a bela vestimenta em seu castelo, pediu que lhe trouxesse alguém que soubesse costurar aquela delicada vestimenta. Dona Nájila entrou na cozinha às pressas, perguntando quem sabia costurar. Samira, ao ver a preocupação da senhora que tão gentil era com ela, disse-lhe, Dona Nájila, eu sei um pouquinho de costura. Dona Nájila, aliviada, falou. Graças ao bom Deus, minha filha. Venha comigo. Pegou a criada pela mão e a levou até a presença do sheik, dizendo, Senhor, essa é a sua criada Samira. Ela sabe costurar. Samira, quando viu que estava na presença do sheik, tremeu dos pés à cabeça. Estava assustada, mas não podia sair correndo, embora a vontade era muito grande. O nobre retirou a túnica e deu para ela costurar. Com a túnica nas mãos, ela se retirou para fazer o conserto. Depois de uns 30 minutos, pediu licença e entregou a peça ao nobre. O reparo ficou tão perfeito que o homem disse, além de muito bela, você é uma excelente costureira. Nem parece que foi rasgada. Muito bom. O sheik, depois de ouvir os elogios sobre a beleza de Samira, prestou atenção na jovem em detalhe. Por um minuto, em seus pensamentos, exclamou, Bela é pouco. Ela é estonteante. Verdade, meus caros. A beleza de Samira era fora do comum. Possuía uma mistura de delicadeza com um aspecto selvagem que encantou a Hakim. Samira ousou por um momento elevar o olhar para admirá-lo melhor e o seu coração se ajetou com a visão. Pediu licença e se retirou rapidamente da presença dele com o coração aos pulos, dizendo, Por alá como ele é bonito! Esse é o momento mágico do amor, meus caros. Os dois se encantaram mutuamente. Porém, a um soberano não lhe é permitido se enamorar por uma criada e, para uma criada, enamorar-se por um sheik é impossível. Mas o destino sempre nos toma por surpresa, não é mesmo? Certo dia, Dona Nájela estava ocupada e pediu que Samira fosse levar um suco para o sheik, acreditando que não haveria mal algum dela a fazer essa função, pois já esteve na presença do soberano na vez que costurou a roupa do nobre visitante. Samira ficou muito nervosa com a incumbência dada por Dona Nájela. Quando estava colocando a bandeja de suco sobre a mesa para servi-lo, deixou-a cair no chão. Com o barulho que se fez no recinto, o sheik lhe perguntou, Você está bem, Samira? Observando-a com preocupação, enquanto ela recolhia os cascos de uma jarra quebrada. Sim, Alteza, foi apenas um descuido meu, respondeu ela mantendo o olhar baixo para esconder a emoção turbulenta em seus olhos. Mas Hakim não pôde ignorar a sensação estranha que se apoderou dele naquele momento. Havia algo em Samira que o intrigava, algo que ia além de sua beleza e graça. O sheik, embora inicialmente não acreditando nos seus sentimentos por Samira, começou a vê-la sob uma nova luz. Sua proximidade revelou aspectos dela que ele nunca havia percebido antes, despertando emoções profundas e conflitantes dentro dele. Enquanto isso, Samira lutava com seus próprios sentimentos. Ela sabia que se apaixonar pelo sheik era perigoso e proibido, mas a atração entre eles era irresistível. À medida que Samira e o sheik eram jogados juntos por circunstâncias imprevistas, a atração entre eles crescia mesmo quando ambos lutavam para negá-la. Dona Najla adoeceu e deu ordens para que Samira assumisse o lugar dela por uns dias. Dessa maneira, o contato entre Samira e o sheik se tornou inevitável. Portanto, era função dela se dirigir pessoalmente ao sheik todas as vezes que ele solicitasse algum serviço. Esse contato foi definitivo para cair por terra todas as tentativas dos dois se evitarem, pois ele temia perder a compostura de um soberano e ela, o controle de não se atirar nos braços dele. Consciente do desejo que sentia por Samira certa noite, a chamou nos aposentos com a desculpa de que precisava de um chá de hortelã antes de dormir. Com a emoção acelerada porque entraria no mais íntimo lugar do sheik, apresentou-se diante dele. Ele a recebeu com um sorriso e o olhar sedutor, dizendo — Você é muito bonita, Samira — disse Rakim em um tom apaixonado, olhando para ela e pegando a xícara de chá. Enquanto ele bebeu a infusão, ela permaneceu de cabeça baixa, temendo que ele percebesse o amor em seu olhar. Depois, recompondo-se, ele disse — Agora, creio que seja melhor que se vá, embora seu coração gritasse para que ela ficasse. Você sabe que não é apropriado para uma criada jovem e bela estar no quarto do sheik. Nesse momento, ela olhou para ele. — Eu sei, Alteza — respondeu Samira com a voz trêmula e cheia de coragem —, mas como eu gostaria de ser uma mulher da nobreza nesse momento, meu senhor. Ele se surpreendeu com a resposta dela e perguntou — Por que, Samira? — Pela primeira vez, ela o encarou nos olhos e, desconhecendo a própria coragem, respondeu —, — Para poder ter o direito de desfrutar dos seus carinhos, meu senhor. Essas palavras para um homem que estava se controlando para não beijá-la antes foi um convite inevitável. Ele a pegou em seus braços e a beijou ardorosamente. A partir daquele beijo, Samira entrava escondida nos aposentos do sheik todas as noites, pois os dois sabiam que não podiam expor seus sentimentos publicamente, porque o amor deles seria reprovado por todos. — Enquanto Samira e o sheik lutavam para navegar pelo labirinto de seus sentimentos proibidos, forças ocultas trabalhavam nos bastidores para garantir que seu amor nunca florescesse. Nos corredores sombrios do palácio, um conselheiro invejoso, Amin, conspirava para manter Samira afastada do sheik. Com medo de perder sua influência sobre o governante, ele manipulou situações para retratar a criada como uma ameaça ao reinado de Akin. — Seu amor por essa criada é o risco para o reino, Alteza — sussurrou Amin, tentando lançar sombras de dúvida na mente do sheik. — Ela é uma simples criada, sem direito a seu título e herança. Permitir que esse romance continue só trará desgraça e instabilidade. — Percebendo a intenção de Amin, o sheik falou. — Não permitirei que suas palavras destruam o que sinto por Samira Amin. Eu sei o que sentimos um pelo outro e ninguém nos separará. Se é de um título de dobreza que ela precisa para se casar comigo e ser aceita por todos, eu criarei um para ela. — Chamou o escrivão e deu ordens para tornar Samira a desejada do sheik. Quando soube da ação do seu amado, as lágrimas inundaram os olhos de Samira enquanto ela olhava para ele com uma mistura de surpresa e alegria. — Eu te amo, Rakim, mais do que jamais pensei ser possível. — Eu não me importo com as convenções sociais, Samira — disse Rakim, segurando suas mãos com firmeza. — Eu te amo e não posso mais negar isso. — Em um gesto de coragem e compromisso, o sheik proclamou seu amor por Samira diante de todos, desafiando as convenções sociais e as expectativas da sociedade. — E assim, sob as estrelas brilhantes do deserto, Samira, a ex-criada e agora a desejada pelo sheik, trocou votos de amor eterno com ele, prontos para enfrentar juntos o futuro, Unidos pelo laço indissolúvel de seu amor verdadeiro.